E aí galera, beleza? Eu me chamo Erion e vocês estão hoje no Sociedade do Acetileno, meu amigo. Vocês vão ter uma aula hoje muito especial, porque no final vocês irão conseguir fazer isso aí, ó. Então, esse vídeo que vocês viram aí, essa porta, eu vou ensinar passo a passo pra vocês como fazer. Porém, pra fazer ela, a gente precisa aprender duas lições. Precisamos aprender algumas ferramentas e uma técnica de ligação. Beleza? Então, fiquem aí comigo. Se vocês estão curiosos, assistam até o fim pra aprender um pouco mais. E no final, se você gostou, se inscreve aí, tá perdendo o quê? E clica no joinha, clica no like. E acompanhe aí no card, em cima, à direita. Clica e acompanhe os outros vídeos da Escola do Acetileno. Porque já tivemos muitas aulas bacanas e também vai ajudar vocês a desenvolver essa porta e outras. No vídeo passado, eu ensinei a fazer uma porta super secreta. Super secreta. E simples de se fazer. Porém, tem que assistir às aulas. Beleza? Então, fiquem aí com a aula. Bom, pessoal, pra fazer essa porta aí. Uma simples porta que só abre quando coloca um item específico. Você pode colocar qualquer outra coisa. Você não abre a porta. Coloca um item. E aqui você retira o item, ó. Eu tenho que ensinar pra vocês, algumas coisas, algumas ferramentas que se usa ali. Certo? E, então, duas basicamente. As outras eu já ensinei. E o que eu vou ensinar pra vocês é, duas não. Três. Uma é uma coisa rápida de ensinar. As três são rápidas de ensinar e simples de entender. Então, o lançador. Três de lançamento. É o funil. Funil de transferência. E uma resistência, galera. Sim, pra que servem esses itens? Como funcionam? Como se usa? Quais são suas variações? Isso eu vou ensinar tudo aqui. Aqui e agora. Beleza? Então, vamos ao primeiro exemplo. Bom, pessoal. Eu estou aqui. Primeira coisa. O funil. O funil, ele serve para pegar um item e transferir pra outro. Pra outro local. Como assim? A parte maior. Eu já expliquei sobre isso no vídeo tutorial. Fazendo armazenamento automático. Então, se você perdeu. Clica no card. Vai lá em tutoriais. Você verá esse incrível sistema de armazenamento automático. Bom. Vamos explicar aqui. Aqui já é outra história. Já é outra playlist. Outra coisa. Então, vamos explicar de novo. A parte maior do funil. É onde o funil vai puxar o item. Então, o baú aqui. E dar um item pra ele. O funil vai pegar o item daqui. E vai jogar pra baixo. Por que pra baixo? Porque esse funil, essa parte menor do funil. Tá ligada no de baixo. Então, esse daqui vai pegar. Vai receber. Eu tô jogando pra ele. Tô dando pra ele. E vai passar de novo por debaixo. Porque aqui, o menor, tá embaixo. Então, o item que eu coloco aqui lá em cima. Tá aqui. Se eu coloco um baú aqui. E, em vez de um funil pra baixo. Eu coloco um funil pra lá. Pra onde esse item vai cair. Esse item vai cair. Nesse baú. Por que? Vamos de novo. Qual é o exemplo? A parte maior da boca vai puxar o item. Puxou. Sugou. E, jogou para o armazenamento de baixo. Porque, essa parte menor, está pra baixo. Em contrapartida, esse de baixo, que já está ruim no momento. Vai jogar para o lado direito. O nosso lado direito. Direito. Por que? A parte menor, tá apontada pra esse baúzinho aqui. Beleza? Até aí. Tudo bem? Tudo compreendido? Então. Assim que funciona o funil. Se eu não tiver... Se eu estiver jogando pro lado, eu não tiver nada nele. Não tiver ninguém ligado nele. O que que vai acontecer? Simplesmente pessoal, o item vai parar nele. Ele não tem pra onde jogar. Ele não tem quem receba esse item. Então, o item para nele. Certo? Deixar ele aqui de novo. Deixar ele aqui de novo. Eu posso, em vez de colocar no baú, eu posso colocar direto, o item direto nele também. Que não muda em nada. Bom, esse é o primeiro ponto da explicação aqui do funil. O funil, além disso, ele tem algumas variações, como se eu usar a chave inglesa nele. Essa chave de braço, eu inverto ele. Vai pra baixo, pra cima, vai pra cima. A lógica e a ideia continua o mesmo. Só que aqui ele vai pegar desse baú, porque a boca maior está apontada para o baú. Então ele vai pegar do baú, vai puxar, vai sugar o item do baú e vai jogar pro de cima. Porque esse pequenininho está apontado para o de cima. Certo? Se eu faço isso, esse puxa do baú, joga pro de cima. Esse que vai estar com o item, joga pro de baixo. E fica nessa brincadeira. Aqui. Joguei. Tá nele, que ele puxou. Ficou. Por quê? Ele fica nessa e buga. Certo? Então, essa é uma das variações, uma das coisas que o funil pode fazer. Outra coisa, que a gente pode fazer com o funil, é fechá-lo. Quando você energiza o funil, seja por aqui, seja com uma linha azul, seja com um bloco de acetileno, com um pulvo aqui, fechei ele. Seja de qualquer forma que tu energizar ele, ele vai fechar. Então, aqui eu tenho dois exemplos, olha, esse funil está jogando pra esse, que joga pro baú. Esse funil, esse funil, tá jogando pro lado. E esse funil tá jogando pro baú. São a mesma coisa? Vamos fazer a mesma coisa? Vai ter a mesma função? Vamos ver? Então, eu vou pegar aqui, esse daqui, e vou colocar o mesmo item. Bloco de dímons, vou dividir aqui, 1626. Vou colocar o bloco de dímons aqui, e eu vou colocar os 26 daqui. Aqui, bom, aparentemente tá igual, mudou nada. Aqui já não tem os dímons, os dímons estão aqui. E aqui, os dímons estão em cima, porque não foi pra baixo aqui, e aqui ele foi pra baixo. Pessoal, primeira regra do funil. A boca puxa o que tá em cima, e o pequeno joga o que tá em baixo. Isso, pessoal, ignora o funil aberto ou fechado. E essa configuração aqui ignora o funil aberto ou fechado, ou seja, ele sempre vai jogar pra baixo. Em contrapartida, o funil fechado, ele não vai continuar essa cadeia. Ele não vai jogar pra onde ele deveria jogar. Nesse caso aqui, é o baú. Nesse caso aqui, é diferente, porque esse funil não tá jogando pro funil de baixo. Tá jogando pro lado. O que que acontece quando não tem nada do lado? Fica preso nele, certo? Mas você disse que a boca maior, ele puxa... Ele puxa o item do armazenamento de cima. Não disse? Eu disse, pessoal. Porém, nesse caso, o funil está fechado. O funil fechado, ele não vai ter essa função. Ele não vai fazer... Ele não tá fazendo nada. Agora, se eu abro o funil, olha os itens passando, olha os itens descendo, olha os itens chegando no baú. Se eu fecho o funil, parou aqui, parou aqui, percebam que ele não desce. E aqui, ficou com uns 23. Certo? Se eu fecho aqui, ele vai seguir o rumo também e vai receber. Aí embaixo. Entendeu a diferença, pessoal? Quando o funil tá fechado, nessa configuração aqui, ele não faz nada. Ele não puxa e nem joga. E aqui, quando tem um funil jogando pra ele, ele obrigatoriamente vai receber. Por quê? Não é porque ele está puxando o armazenamento de cima. É porque o de cima tá jogando para ele. Obrigatoriamente. Se eu fecho o de cima, aí é outra história. Vou fechar esse e esse. Vou fechar só o de cima, pessoal. E vamos aqui, olha. Um bloco no de cima. Ele jogou pra baixo e jogou. Certo? Ele tá ignorando, porque ele tá jogando. Porque o Minimord bugou. Simples assim. Mas, entenderam isso, pessoal? Por que eu tô batendo essa teta? Porque agora vamos falar do outro item. Eu mencionei que é o redutor. É a resistência. Pra que que serve a resistência? Resistência, ela reduz o sinal. Ela reduz a carga de acetileno que passa pela linha. Vamos lá. Exemplo. Um exemplo pra isso, é isso daqui, ó. Aqui. Aqui ele tá com 15. Aqui ele tá com 11. E aqui ele tá com 13. Certo? Eu faço isso. Olha a diferença. 7. 6. De 14, ele vai pra 7. Ele reduziu a metade da energia que ele tá recebendo. Certo? Ele não tem variação de posição. Só que eu colocar nele. Vai ser... Da onde a energia tá saindo, tá fluindo. Para a frente. Então, esse cara é simples de explicar. Ele reduz a energia pela metade. Certo? Com isso. Com essa explicação. E essa explicação. Eu já consigo ensinar uma função pra vocês. Que é usada naquela porta. Que é a função que eu uso, repito e afirmo. Perfeito. O tutorial. Para armazenamento automático. Que constitui em. Vamos lá. Constitui em. Eu tenho um bagunjo que eu vou colocar os itens. Vou fazer um pouquinho mais fácil de compreensão. Vou pegar um bloco aqui. Um bloco qualquer. Eu gosto de pegar o cubo de ferro. Eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui. Equipar. Esse funil. Esse jogando item pra cá. Esse jogando item pra cá. Certo? Certo? Aqui. Vou jogar pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. E aqui. Eu vou colocar um baú. Até aqui. Super normal. Super normal. E aqui eu vou colocar um baú também. Certo? E agora que vem a brincadeira. Vocês lembram pra que serve o comparador? Lembra que pessoal? Eu expliquei isso numa aula anterior. Se você perdeu. Então. Clica aí. Veja os vídeos anteriores. E aqui eu estou entendendo. Vocês viram a explicação sobre comparadores. Beleza? Eu fiz errado aqui. Fiz errado. Vai pra cima. É mais pra cima. É mais pra cima. Realmente. Eu fiz um pequeno erro aqui. De cálculo. É um mais pra cima. Vamos lá. Que esse cara aqui. É mais pra cima. Vamos pegar aqui. Aqui. Passar o cilindro aqui. Aqui eu passo no baú. Aqui eu passo no baú. Aqui eu passo no baú. Certo. Aqui o comparador. Vamos ver o de cálculo aqui, aqui eu faço um comparador voltado para lá, deu outro para o outro, aqui também, opa, comparador voltado para lá, certo, agora galerinha vem a brincadeira, aqui, 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 opa, chave, tirar, opa, chave, posso tirar, vamos colocar de dia de novo, aqui o seu, não errei nos cálculos, o que eu posso ter errado, é isso daqui mesmo. Bom, o que eu estou aplicando aqui, antes de ver se vai funcionar, vocês lembram que aqui serve o comparador, ele compara a quantidade de itens que tem no armazenador que ele está virado, e emite uma carga, dependendo da quantidade, dependendo da quantidade, dependendo da quantidade, daí, aqui, nesse caso, ele vai emitir uma carga, ele vai ser reduzido, essa carga vai ser reduzida pela metade, e vai ser um fluxo. Vocês lembram da primeira aula da Sociedade do Centeno, onde eu falei da negação de algo negado? Então, essa carga vai vir, vai energizar esse bloco, que vai desligar essa chave, que vai abrir o funil, expliquei rápido demais, não foi? Então, vai vir uma carga, vai energizar o bloco, lembram-se da aula, eu estou negando algo aqui, daqui pra frente desse bloco, então, essa chave vai ser apagada, porque o bloco recebeu uma carga de acetileno, apaga a tocha, chave, certo? gerador de energia, tocha é Minecraft, pessoal, estou acostumado com isso, mas, é gerador de energia, apaga o gerador de energia, que libera o funil, bom, a parte está feita, agora vem, o que que eu quero filtrar? Bom, sabendo que aqui tem um, dois, três, quatro, cinco espaços, e o que que eu vou ter que fazer? O que eu quero filtrar no primeiro espaço aqui, deixa eu pegar todos os blocos de... a gente vai destruir tudo, né? Ai que burro, deixa eu encher minha mão aqui de bloco, a coisa desse bloco de Dima que era bonito, uma brilha não, brilha não, brilha não, com esse bloco de malaketa. bom, aqui, eu vou soltar o primeiro aqui ó, todos os blocos, certo? Ele já está emitindo, possivelmente, uma carga, só que a carga é pequenininha, eu reduzo aqui, deixa eu pegar a chave, para exemplificar isso para vocês, aqui está soltando três de carga, aqui está chegando um, certo? Por que isso? Porque aqui tem um pack de item, eu estou ocupando já uma parte do todo, do 100%, como que eu vou ocupar as outras? Eu vou pegar um item não estocado, por que, ué, um item não estocado? O item não estocado equivale a 64 blocos de um item estocado, ou seja, eu aqui estou completando com outros quatro packs de blocos, e o que que vai acontecer? Eu já estou passando energia para cá, uma energia considerável, 14, que é reduzido e vai para 6, 5, aqui já diminuiu ó, 4, 3, 2, 1, ah, 0, e ganhei a chave de novo, 41, travei, aqui tem um, e aqui caiu 22, porque eu travei ele de novo, se no meu circuito aqui, eu só colocar um item aqui, vai dar cagada, porque esse cara não está configurado ainda, eu vou configurar ele também logo, então eu tenho um, dois, três, quatro, quatro itens não estocados, está ligado, está funcionando, então se eu colocar um bloco aqui, ele não vai cair aqui, porque aqui está cheio, ele vai passar e vai cair aqui, porque aqui tem bloco de winery, então ele vai cair, ele vai ficar ligando e desligando, conforme vai passando energia, até chegar o momento que aqui parou, parou, e chegou o item onde eu quero, ah, eu quero colocar um, esses blocos aqui, não está no circuito, ele vai para o final, o que que acontece, porque, vamos pegar a lógica galera, a lógica aqui é importante, o item vem, o, parte, boca grande do funil, puxa o item, puxa o item, e joga para o da frente, porque está conectado no da frente, aqui, ele não joga direto para esse funil, esse funil puxa o item daqui, só que esse funil só vai poder puxar o cubo de malachite, porque é o que está aqui no primeiro slot, ele não vai puxar nenhum outro bloco a não ser esse, não tem espaço para ele puxar o outro bloco, então, eu jogo um bloco de minério ali, minério de ferro, vai vir para cá, não, não tem espaço, então vai seguir, seguiu, 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 opa, esse cara está puxando, tem espaço, não tem espaço, então, segue, vai chegar aqui, joguei, bloco de diamante, minério de diamante, veio, aqui não tem espaço, passou, opa, aqui tem bloco de diamante, o mesmo bloco, então, vamos descarregar aqui, começa a descarregar, show, saiu, aí o de baixo, ele emitiu o sinal, para que já tem item que ele pode carregar mais energia aqui, desbloquei o gerador de energia, desbloquei o funil, volta a descer com os itens, esse é um organizador simples, lembrando um detalhe que eu falei lá no tutorial, lá no pé que era 99, era diferente esse sistema aqui, esse circuito aqui, era diferente, eu estou tratando de desenvolver um que ainda armazene menos item aqui, no filtro, e 41 para mim é muito item, imagina ficar 41 diamantes parados aqui no funil, para mim é um absurdo, mas ainda não desenvolvi nada que melhore isso, estou bolando uma ideia, mas esse é um sistema simples de organizador de baús, automático, e ele é usado na primeira etapa daquela porta ali, e se você for ver, eu tenho que colocar um item aqui, e ele entender, o sistema todo entender, essa porta entender, que esse é o item correto, para você poder abrir, se for errado, ele cospe de volta, Então, até aqui pessoal, eu expliquei funil, e resistência, até aqui, está compreendendo? Está legal? Coloquem nos comentários, por favor pessoal, por favor. E agora, como eu prometi, o terceiro item, esse terceiro item, ele é fácil de explicar, eu usei ele no meu survival, se você não viu, clica aí, vai lá, playlist, reinos, eu usei ele no meu survival, e como ele funciona? Vou pegar um bloco aqui, qualquer, vou pegar um botão, ou uma alavanca, pode ser qualquer um, vou colocar aqui, certo, vamos colocar, vamos tirar essa chuva, que eu detesto chuva, certo? Bom, se eu coloco um item aqui, e aciono ele, ele cospe o item, básico, do lançador, se, agora vamos complicar um pouquinho, deixa eu só fechar aqui, senão vai dar cagada na parada toda, já, fechado, beleza, agora, nesse modelo aqui, dele, amarelinho assim, e tem uma outra forma, eu coloco um balde de água, e ligo, ele libera a água, eu dou mais uma carga de energia, ele retorna a água, porque eu desliguei e liguei, que é a carga de energia, pessoal, com um botão, fica, acho que, mais fácil de entender, deixa eu colocar um botãozão aqui, ó, botãozão, tá, deixa eu colocar do lado de cá, porque se não vai vir com a água, vai liberar a água da merda, dei uma energia, liberou, dei mais uma energia, voltou, veja, repare, ó, que aqui o balde ficou sozinho, vazio, eu aperto, agora ele voltou a ser um balde com água, isso funciona com mel, funciona com lato, beleza, esse é o formato amarelo dele, então, eu pego a chave, toco nele, milagrosamente, ele fica vermelho, vou ficar com raiva de você, vou ficar com raiva porque tu fez isso, não, brincadeira, não vou ficar com raiva não, esse modelo aqui, ele, libera o item, certo, é um arremessador, veja que ele muda o mona, olha aqui, olha pra ele, é um lançador, enquanto tu deixa ele vermelho, ele vira arremessador, vamos tornar isso um pouco mais interessante, vamos pegar aqui, ó, flecha, lança, vamos pegar a gente, colocar uma flecha aqui, ele tá com um arremessador, ele, ó, dropou o item, vamos colocar aqui a lança, vou apertar, ele dropou a lança, não fez bosta nenhuma, que me interesse, agora, vamos mudar ele para o lançador, vamos pegar os mesmos itens, flecha, lança, vou colocar uma flecha e uma lança ali, tá com um lançador, eu aperto aqui, ó, ele disparou a lança, aperto de novo, ele disparou a flecha, então, pessoal, ele, com alguns itens, vamos colocar assim, ele lança o item, como se a gente tivesse com o botão direito, faz isso, e com a flecha a mesma coisa, como se a gente tivesse lançando com o arco e a flecha, isso, nesse modo de lançador, no modo arremessador, ele simplesmente, dropa o item, ele funciona com o funil embaixo também, vou colocar o funil, ele vai puxar, o item do, o funil vai puxar o item que tá nele, é o que tá acontecendo aqui, certo? Se eu, coloco um balde de água aqui, tu vai soltar água, isso não é legal, então, aqui, pra melhorar essa forma, eu poderia fazer, simplesmente, isso, que vai ter garantia, de que ninguém ia querer trollar o sistema, mas, como sou eu que tô fazendo, eu que tô exemplificando, eu não vi problema deixar essa forma. Bom, uma parada que dá pra fazer com isso, rapidamente, acho que tá ficando longo, rapidamente, eu posso pensar aqui, pegar o item, colocar assim pra cima, puxar ele aqui, pá, 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 vou fechar ele aqui de novo, pá, 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 vou deixar ele vermelho, vou ter a garantia dele, liberar o item, aqui, eu vou fechar, só pra poder colocar um, um funilzão aqui, que eu vou feitar, de novo, tá, vamos virar isso daqui pra baixo, vou fechar aqui, aqui eu vou colocar um baú, exemplo rápido, pensei aqui na cabeça, pá, vou fazer, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, pum, fixe, vou botar um, botão aqui, vou botar um botão aqui, só colocar um item nele, esqueci de colocar um item nele, vou colocar aqui, isso daqui, e, isso daqui, em vez de, vou colocar isso, e coloca aqui, que é a primeira parede, é bem demais, bem demais, bem demais, é um bloco de, vridro, um bloco de, vridro, é mais bonito, um vridro aqui, um vridro aqui, e aqui, eu vou, vou deixar um, vridro, também, beleza, estética é tudo, pessoal, Fiz simples, eu posso colocar água lá dentro, acho que não vai ser necessário, se eu faço isso, acho que vai ser necessário colocar água, já volto aí pessoal, eu fiz isso em outra mapa, já volto, então pessoal, aqui ó, eu deixei ali dentro, ali embaixo, um lançador, vou aqui ativar o botão, o item que ele tinha lá, ficou para cá, veio o baú, vou fazer de novo, viu, eu fiz um elevador de itens com um lançador, vou deixar aqui para vocês o lançador ali ó, montar para cima, com a água ali, e eu caguei tudo agora, Então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, expliquei aí para vocês como se faz, como se usa esses itens, resistência, punido lançador, até o próximo vídeo que eu vou ensinar outra técnica para a gente fazer aquela porta, beleza? Então é nóis, valeu, um forte abraço, fui!